No Alphaclassics dessa semana a gente volta ao ano de 1986 pra falar sobre a música In Your Eyes, que faz parte do álbum Soul, do cantor Peter Gabriel. Antes de começar, já segue a Alphaclassics no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e TikTok. Também separem um tempinho pra você curtir e comentar os nossos posts e vídeos. Interaja com a gente! Alphaclassics, os clássicos de todos os tempos. Agora, na Alphaclassics! In Your Eyes foi gravada em 1985 e lançada no ano seguinte pelo cantor Peter Gabriel. Ele fez a música inspirada numa visita a uma catedral de Barcelona, na Espanha, mas ela era um pouco diferente da que a gente conhece com outra melodia e outra harmonia. Ela chegou até a ficar de fora do disco em algum momento. Depois, porém, o artista fez alterações na estrutura da faixa e a incluiu na versão final do álbum. Outra curiosidade. O Gabriel queria que a música fosse a última do disco, mas como naquela época só existia vinil, a linha de baixo da música exigia que ela fosse colocada antes do final, onde a agulha do toca-discos tinha mais espaço pra vibrar. Anos depois, com a chegada dos CDs, aí sim, In Your Eyes foi colocada como última faixa do álbum Soul. In Your Eyes foi trilha sonora do filme Say Anything, que no Brasil teve como título Diga o que quiserem. O filme de 1989 foi dirigido por Cameron Crowe e protagonizado por John Cusack. Antes de entrar no filme, porém, o Peter Gabriel o assistiu pra ver se concordava em ter a sua música tocando na produção. Ele gostou, mas enviou uma mensagem pro diretor do filme dizendo que tinha ficado desconfortável com a overdose do personagem principal no final. Acontece que isso não acontecia em Say Anything, ou seja, a distribuidora enviou o filme errado pra ele. O importante é que no final deu tudo certo e In Your Eyes se tornou um verdadeiro clássico. Eu espero que você tenha gostado. Isso foi o Alpha Classics dessa semana destacando In Your Eyes de Peter Gabriel. E não se esqueça de seguir a Alpha no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e TikTok. Também pode separar um tempinho pra curtir e comentar os nossos posts e vídeos. Tô te esperando pra interagir com a Alpha. In Your Eyes 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 O que é isso?